Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Tô trazendo aqui uma realizativa aqui Pô... Muito usada Gente, não é mais... Deixa eu ver, eu acho que não tá bom Vai ser muito usada Que é o... Aptoide, né? Que é o... Aptoide Ele vai... Aptoide 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 Ele vai... vai... tornar os aplicativos do facebook... do facebook... do facebook... de graça como assim de graça? tem alguns aplicativos... a maioria dos melhores... a maioria dos... dos melhores... aplicativos... dos melhores aplicativos... então vamos tentar comprar esse daqui... esse daqui tem que comprar... 6,49... e vamos ver aqui... a gente vai ver o naptoide... e vamos ver os destacados... esses passados não... tendência... criativos top locais... não... vou ter que baixar antivírus... só o... que é esse... 2... street... aqui ó... é o mesmo de lá... e a gente vai baixar de graça... sai velho... tudo... aqui... 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 tipo... 2... street... tá lá... é... vamos ver a descrição... não... não precisa ver a descrição... só instala... vai... iniciando o download... aí... é... é... pra... pra... baixar... o meu... foi muito rápido... mas esse daqui pelo menos vai demorar... numa... vai demorar... 24 minutos e com certeza eu não vou editar o vídeo então é isso espero que vocês tenham gostado deixa eu já cancelar aqui se você gostou se você gostou se você deixa o like seu favorito se você me perguntar ou se não for edito esse app é muito essa aplicativo é muito muito top caramba às vezes tu não consegue baixar ou apegar que nem eu tava achando 016.0 015.0 a beauty 3 correto eu acho que é correto sim o 3 não tava ainda a beauty 3 ou beauty 1 não sei a beauty 3 ou 2 beauty 3 ou 2 eu acho isso é mas eu acho que é isso um app que vai facilitar muito a vida principalmente aqueles que não gostam de comprar pela internet eu não sei se eu não confio sei lá não tenho nada bom eu tô também né mas eu acho que é isso um vídeo muito interessante e se inscreve no canal se não for é isso um vídeo muito bom o que tinha bom né e é pelo fato que você não precisa comprar se você conseguiu baixar o meu APK, esses sanduias aqui, eu consegui baixar, é isso daí, valeu, se eu consegui baixar o, o, gente, eu trago o canal, é isso daí, valeu, e falo, e fui.